Como fechar 81 pontos Pessoal, 81 é mais uma das fechadas semi-avançadas do dado Na qual você precisa de um triplo grande pra te deixar em duplo A jogada mais tradicionalmente utilizada é triplo 19, duplo 12 Claro, se você erra o triplo 19 e pega 19 simples Pode deixar 62 pontos E aí depende da situação do jogo que você tá Se você não tiver sob pressão, você pode fazer a jogada tradicional do 62 Que a gente já colocou anteriormente Agora, se você tá sob pressão O ideal seria você jogar pra triplo 12 Caso você pegue o 12, ou triplo 12, deixa duplo 13 26 Caso você acerte o 12 simples Bullseye, 50 restos Você ainda tem uma chance pra fechar na mesma mão Outra possibilidade, quando você está sob pressão É jogar pra área central do alvo 25 ou 50 Caso você pegue o 50, te deixa 31 Você tem toda essa área ímpar aqui embaixo Pra te deixar um duplo ainda na mesma mão E caso você pegue 25, vai te deixar 56 Que aí é um dado simples pra te deixar um duplo rei Vamos tentar? Vamos tentar? Que aí é um dado simples pra te deixar um duplo rei Que aí é um dado simples pra te deixar um duplo rei Que aí é um dado simples pra te deixar um duplo rei Que aí é um dado simples pra te deixar um duplo rei A CIDADE NO BRASIL